A terceira companhia independente de polícia militar recebe mais uma viatura, desta vez para a cidade do Equador, o Major Moacir fala com a gente, é mais um reforço no patrulhamento aqui da nossa região e da nossa sede, o Major. Com certeza, essa viatura vai melhorar o serviço policial no município de Equador, que é uma viatura alta, Equador por ser uma cidade serrana, difícil acesso à zona rural, então essa viatura vai servir e muito para o patrulhamento na cidade de Equador. Isso foi uma briga tanto minha como da prefeita, a gente falou com o comando para destinar uma dessas viaturas para Equador, que antigamente era um doster que já estava em condições precárias. Major, quanto a Corrais Novos, amanhã feirinha, um fluxo de pessoas muito grande na cidade, a festa já está em curso e a Polícia Militar tem o planejamento para o policiamento ostensivo e preventivo? Sim, claro, a gente continua com aquele planejamento do pessoal extra nos eventos e o pessoal normal no serviço rotineiro, então a gente continua com o nosso planejamento e vamos prosseguir até o final da festa.